E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. E vamos lá, galera, testar o nosso deck de dragão. Vamos batalhar então contra esse menininho aqui, certo? É, calma aí, deixa eu só ver um deck dele é nível 2. Deixa eu dar um não aqui, porque eu não lembro se eu equipei meu deck de dragão, certo? Só por isso mesmo. Ó, esse deck tá equipado. Cara, eu não quero esse deck aqui, definitivamente. O que eu desequipo? Não pode desequipar, desequipar ele, precisa equipar algum outro, né? Então vamos equipar esse daqui, o deck de dragão, desequipar esse daqui. Esse daqui, galera, olha esse deck. É o deck, tipo assim, introdutório do introdutório, cara. Ó, e é tudo misturado, tem dragão misturado com mago, né? Não faz sentido nenhum esse deck aqui, certo? Muito interessante, vamos lá, né? Com esse nosso deck de dragão, certo? Olha o deck que a gente ia batalhar contra o rapaz. Vamos lá, testar esse deck de dragão. Tô bem ansioso, galera. Beleza? Ó, ele tem dois tipos de deck ali que a gente pode escolher. Escolhemos esse primeiro, depois a gente pode escolher o outro. Sem dúvidas, não insere, mas eu vou fazer a limpa contra todos os duelistas da academia. Até descobrimos qual que desbloqueia, beleza? Aqueles dois baralhos extras, porque sem dúvida eu quero comprar todas as cartas, né? Então vamos começar pelo Miles aqui, pra fazer justamente esse vídeo teste aí. Pra vermos o poder do deck dragão, que é o meu deck favorito do Rush 2, sem sombra de dúvidas. Já que não tem o Toon, né? O deck Toon. Vamos ver a jogada do cara. Ok, ele começou com o monstro Marshmallow ali, né? O Mushroom, na verdade. O Mushroom que é cogumelo. Ó, com o monstro de 1700. Eu não sei muito bem como que eu vou fazer aqui não, hein? O de 800, beleza. Tudo vai depender da próxima carta que a gente puxar, certo? Vamos lá. Beleza. Vamos ver uma coisa aqui. Se você não tem outro monstro no campo, você pode invocar o Pitcher do cemitério, especialmente em posição de defesa. Mas eu não tenho o Pitcher, aí que tá. Ok. Bom, eu vou fazer a única jogada que eu posso fazer, que é invocar esse monstro. Certo? E sacrificar ela para invocar o Fariguardian. O Fariguardian me salvou. Caso contrário, eu não conseguiria. Não teria nada pra fazer aqui. Afinal, esses dois monstros que eu tenho, que são os meus ases principais, digamos assim, são monstros que precisam de dois sacrifícios. De dois sacrifícios, né? Vamos derrotar esse monstro mais poderoso. Monstro com efeito. Beleza? E Miles é tudo que eu posso fazer. Então tá indo. Vai lá pra sua jogada. Provavelmente tem animação, tá, galera? Desses dois dragões que eu tenho em mão. Principalmente do azul. Que é o ice principal do Luke, né? O personagem do jogo. Então vamos ver aí. Estou ansioso pra guardar essa... Essa invocação desse monstro, certo? Ele vai sacrificar um monstro ali. Ok. Beleza. Esse monstro aí é complicado. Ele tem um efeito, cara. Ele tem no meu deck também. Beleza. Minha defesa transformou em zero. Vou perder 700 de ataque, né? Nossa, vai ficar sestinho pra ele me derrotar, mano. Por 100 ali. Se eu tivesse 100 a mais de ataque... Ou 200 a mais, né? Ele não me mataria. Essas três cartas que eu puxar... Duas delas precisam ser monstros de quatro estrelas. Que eu tenho muito no deck, né? De quatro ou menos estrelas. Então vamos lá. A gente pode perder, hein, galera? Realmente a nossa mão não foi uma das melhores. Mas a gente puxa três, né? Então vamos lá. Por favor. Boa. Deixa eu ver esse daqui. Se você tem, ok, no campo... Tá. Essa carta aqui não vai nos servir no sentido imediato. Envia três dragões da mão pro cemitério. Destruir todos os monstros no campo. Invocar especialmente um dragão nível 4 na posição de defesa. Não sei se é uma boa. Não sei se é uma boa, cara. Então acho que fica melhor a gente invocar esse drago. Porque é muito fofinho. A carta muito bonitinha, cara. Invocar os dois aqui. E sacrificá-los para invocar o Mudstriker. Isso é mais que o suficiente para a gente obliterar os monstros. Vamos lá, né, galera? Mudstrike Dragon Dragias. Vamos lá, galera. Vem a animação desse dragão maravilhoso. Perfeito. Vamos ver se o outro também tem, né? Com certeza vamos invocá-lo ainda nesse vídeo aqui, tá bom? Vamos ativar efeito. Topo do deck. A carta do topo do deck pro cemitério. E aí a gente pode simplesmente atacar duas vezes se a gente destruir no primeiro ataque um monstro em batalha, tá bom? Deixa eu colocar essa carta aqui. Só pra gente puxar mais cartas no próximo turno. E vamos lá começar a brincadeira. Primeiro eu vou derrotar esse daqui. Que é o mais problemático, né? Beleza. Olha o efeito, né, dele sendo derrotado. E agora vamos derrotar esse daqui. Por quê, Beleza? Porque tem efeito. Não é porque é mais forte, mas porque tem efeito. Então, cara, os monstros que tem efeito a gente só, né, destrói rapidamente. Os que não tem efeito, né, não nos daram problema a primeiro caso. Claro que eles podem servir de sacrifício pra outros monstros, mas é isso aí outro caso, né? Melhor derrotar os com efeito. Afinal, os com efeito também podem servir pro sacrifício. Então, né? Vamos lá. Ok. Invocou sua arfia aí. Ou, sei lá, sua anja. Vamos lá, Miles. Não decepcione, hein? Invocou o ice dele, ó. O monstro ice dele, que é um monstro que também não tem efeito. Será que ele vai sacrificar, mano, os monstros pra alguma coisa? E aí? Tá indo? Caramba. Pô, então o duel acabou, né, galera? Essa é a grande verdade, o duel acabou. Hum... Cara, acho que eu nem preciso colocar nada assim, tipo... Especifico. Vamos só invocar o outro monstro aqui. Certo? O Illusion Strike Dragon Magrius, pra ver se ele tem algum tipo de... De invocação também, né? Tem sim. Illusion Strike Dragon Magrius! Vamos lá! Oh, cara, o monstro é bonitaço, hein? Nossa, é muito bonito, cara. Na moral. E ele tem meio que o mesmo efeito, né, do... 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 Dragas, ó. Pra ele ter que enviar um monstro nível 7, né? Ou maior de dragão, da mão pro cemitério. O requerimento é diferente, né? Aí você ganha 1500 de ataque até o final do turno e você pode atacar duas vezes se no primeiro ataque você destruir um monstro. É bem interessante, só que precisa de um monstro nível 7 na mão, né? Ou seja, se eu tiver os dois monstros, o Dragas Azul e o Dragas Negro, é melhor eu invocar o Dragas Negro e deixar o Dragas Azul na mão pra sacrificá-lo pra ativar efeito do Dragas Negro, certo? E eu acabei não ativando efeito do Dragas Azul. Então... Não, mas é o suficiente pra gente derrotar, eu acho. 2000? Nossa, vai ser por pouco, hein? Se eu tivesse ativado efeito, sem sombra de dúvidas, eu teria vencido, né? E esse... Claro, galera, que eu sei que eu tenho um dragão branco. Eu tenho o dragão lá, o Volcano, só que no geral, esse... Principalmente o negro, né? É o principal mesmo do... Esse Dragão Negro aí é o principal do jogo, porque, cara... É o melhor dragão que se tem no momento, né? O Dragão Branco tem mais dano de ataque, porém esse daqui com efeito ativado, ele supera o Dragão Branco. Então... É um Az mais interessante, mas o Dragão Branco também está no deck, né? Como eu mostrei pra vocês. Certo? Então, assim, ao meu ver, ambos são... Ambos são interessantes, né? Vamos finalizar aqui. Deveria ter um ataque, mano. Uma animação de ataque. Pra pelo menos quando finalizo com ele, sabe? O duelo. Não todo o ataque dele mostrasse, não. Mas, pelo menos a finalização. Seria muito bacana. Ó, ganhei 700. Ganhei o Gaia, hein? Cavaleiro feroz, cara. Que que é isso? Que loucura. Bom, precisamos... Rodar aí o mapa, o campo, pra gente ver alguma coisa interessante aqui, certo? Deixa eu ver uma coisa, galera. Uma coisa bem importante aqui. Que é o seguinte, card specs. Ó, esse daqui é pra duelar contra um certo duelista na escola, cara. Quem será esse certo duelista? Porque, tipo, esses dois aqui... São nada, né, mano? Esses dois. Na sala não tem ninguém nesse momento pra duelar. Tem essa menina aqui. Opa. Tem um item azul ali. Mas provavelmente é aquele item que eu pego pra ganhar alguma coisinha, né? Não é nessa aqui? Onde que tá o item azul? É na outra sala? Aqui, ó. Ó, deck box, né? É importante esses itens colecionáveis. Certo? Vamos lá. Quem será esse certo duelista, né? Ali tem dois comuns. Obviamente, vamos duelar contra eles. Mas, ó, pode ser a Romin. O Yuga não é, né? O Yuga definitivamente não é. Mais um item aqui. Silver ticket, perfeito. Não tem ninguém aqui. Cara, tem esse cara, mas quem que daqui pode ser, né? A Romin e o Luke. Certo? Vamos votar contra a Romin, então, aqui agora. Será que a gente pode escolher o deck dela? Ó, ela tem três decks, cara. Será que a gente pode clicar aqui? Podemos sim clicar ali. Aí vai carregar, ó. Isso é interessante porque a gente não sabe que deck é o deck dela. A não ser que a gente coloque na batalha, né? Os que tem desbloqueado, que não mostram o loading, é porque a gente já desbloqueou. Já batalhamos contra ela, assim. Ou já começa desbloqueado. Como eu já lutei contra aquele primeiro deck dela, coloquei esse segundo aí que, cara... Se ela invocar um máximo sum aí, me quebrou, tá? Sei lá que carta que ela deve ter no baralho dela aí. Beleza. Se você tem um Keeper. Tá, aqui é o Slugger. Nenhum dos dois eu vou conseguir ativar o efeito deles. Primeiro vamos colocar o Dragorite. E depois vamos colocar esses dois aqui setados. Ah, Lef, aí é aquele Threads with Dragon. Cara, esse Threads with Dragon é uma carta que é muito... Diferente do Dragão Bebê, que é só um monstro normal, esse dragão é fofinho e é muito semelhante ao Dragão Bebê. Mas ele é muito mais interessante, beleza? Esse dragão aqui, cara... Nossa, é bastante legal pelo efeito que ele tem, né? Então, vamos lá. Que vocês já vão ver esse efeito em ação, né? Do Threads with Dragon, hein? Sem dúvidas, do Yu-Gi-Oh-Rush 2 é minha carta favorita, né? Não tem como. É muito bonitinho, cara, esse dragão. Vamos lá. Ok, temos ele e o Dragão Bebê. Minhas duas cartas favoritas de todas. Certo. Ele não colocou nenhum monstro. A gente pode atacá-lo diretamente, certo? Não com aquele ali. Aquele ali eu vou manter virado pra baixo, porque ele tem pouquíssima, né? Pouquíssimo dano. Ó, a gente pode utilizar essa carta aqui. O Dragon's Infernal. A gente pode destruir uma carta no campo dele. Um Spell Trap, né? Virado pra baixo, se a gente tiver dragão no campo. Tá, esse daqui eu vou setar. Não é importante agora. E esse daqui também não faz sentido ativar, né? A gente precisa de um monstro com efeito. Ou de um monstro de sacrifício, né? Um monstro com mais de quatro estrelas. Mas vamos lá derrotar o Ramin. Será que é ela que a gente precisa derrotar pra desbloquear? É na escola, né? Então na escola não resta muito. Tem essa parte aqui. Tem aquela parte que eu tava do corredor e das salas. E tem a última parte. Será que é lá pra última parte? Vamos ver. Mas sem dúvidas eu vou batalhar contra todos os decks da Ramin aí. E vencer, claro, né? Vai começar a brincadeira, meus amigos. É o Ice dela, né? Que isso, cara. E não é aquele Ice que vocês estão pensando. Que é a carta que eu tenho, por exemplo, né? É outro Ice. É mais forte ainda. Então tô quebrado. Tá? Tá muito ruim, mano. Colocou no topo do meu baralho, mano. Caramba, hein? Milzão de dano pra casa eu levei. Mas eu tenho dois monstros no campo. E tipo assim, é só vir algum monstro, cara. De sacrifício. Vamos lá. Caramba, aí não veio nenhum. Ah, essa carta aqui é importante. Vamos mudar a posição dele de batalha. Envie três dragões da mão pro cemitério e destrua a carta. Eu poderia ativar isso daí, mas vou fazer isso? Não vou, né, galera? Deixa setado aqui, bonitinho. Vamos setar um novo monstro aqui também. Vamos lá, vamos aguardar, né? Vai lá, Ramin. Faça sua jogada. Sacrificou ali, beleza. Essa carta é da hora também, mano. Esse deck Psyco, né? Com monstros psíquicos. Olha só. Agora ela tem três monstros no campo. E aí? Você toma uma carta, aí vai destruir tudo, meu, né? Destruiu ali com o monstro fraquinho dela. Foi esperta pra caramba. Agora a gente pode tiver esse efeito aqui. Que é quando um monstro tipo dragão é destruído no campo, né? Tá, você pode destruir o monstro que atacou. Então vamos esperar a outra lá, né? Vamos esperar o monstro dela mais poderoso atacar. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos ver se essa trap vai ser bacana mesmo. Eu descarto uma carta da mão, né? Vai ser o dragão bebê, obviamente. É, eu posso escolher o monstro. Ok. Então eu fui bobo, né? Poderia ter um monstro meu em campo. Outro azul de dragon. Beleza, galera. Você não precisa mais que isso, não, cara. Precisa mais que isso, não. Vamos lá. Qual que é o efeito dele, galera? O efeito dele é o seguinte, né? Se você tem quatro ou mais monstros do tipo dragão no seu cemitério durante a main phase que esse dragão é invocado especialmente, né? Perdão. Se você tem quatro ou mais monstros do tipo dragão no cemitério durante a main phase, né? Você pode invocar especialmente uma carta da sua mão ou do seu cemitério. E o efeito é puxar uma carta. Vamos colocar o dragão. Vai destruir? Não, não vai destruir. Ok. Olha, cara, que bonitinho. Vamos colocar, cara, o Dracon of Time, né? Vamos, claro, colocar ele mesmo. Vamos pular aqui. Vocês já viram, né? A animação dele que é bem legal. Tem uma sacada aqui que eu posso setar. Certo, então vamos lá. Começar a brincadeira. É, esse nosso dragão é basicamente o dragão principal nosso. Vou tentar ativar o efeito dele ainda. Que é muito forte, né? Vamos ver se a gente puxa um dragão nível 7. Podemos puxar o Dragas normal, que é o azul, o dragão branco. Tem o Vulcano também. Tem vários dragões de 7 ou mais, né? De level. Vamos ver o que ele vai fazer. Ok. 500, tudo bem. Hum, que isso? Ah, pra ver a carta dela, não, não precisa. É o mesmo monte dela que eu destruí ou é outro já? Deixa eu ver. É o mesmo, né? Tudo bem. Hum, sacrificar ali. Ok. 3 monstros em campo. Será que ela vai destruir meu dragão, mano? Um monstro dela que tem o mesmo de ataque? Ou tem um efeito que aumenta o ataque dela? Alguma coisa assim, será? Caramba, vai se destruir, né? É, vale a pena, né? Pra ela. Poderia ter 4 cartas pra puxar, então assim... Eu não acho que ela... É, mas ela se aproximou bastante agora. Vai com tudo, né? Tá, é o Pitcher. Qual monstro que eu tenho aqui? Eu tenho o Defender e o Slugger. Eu não tenho o Pitcher. Deixa eu ver aqui. É, eu tenho esse daqui, então vai ser ele mesmo. O efeito dele. Colocar aqui especialmente o modo defesa. Perfeito. Tem essas duas cartas aqui. Tá. Acho que eu vou ter que ativar aquela carta... Essa carta aqui, hein, galera? De sacrificar 3 dragões, cara. Certo. Vai ser ele. Vai ser ele. Infelizmente, novamente ele. Fiz até errado, né? A ordem. Mas tudo bem. E vou colocar especialmente... Cara, o Dragão BB, provavelmente, né? Não. Tem o Dragão Wright. Modo defesa, porém. Tá. E sem de dano. O quê? Eu não consegui atacar? Ah, não precisa que eu não possa atacar diretamente? Ela vai puxar 5 cartas agora. Me quebrei, mano. Meu monstro forte tá em defesa. Já era pra mim. Nossa. Uma 600 de dano. Não. Esse dragão treasure, depois eu preciso pegar a estratégia dele um pouco melhor pra conseguir ativar o efeito dele. Porque é bom que ele puxa uma carta, né, cara? Me faz puxar uma carta. É muito bom. O efeito dele como um todo. É. Tá. Essa fênix é muito boa. O efeito dela por si só. Vou colocar essa daqui, né? Essa daqui não tá valendo de nada. É. Não pra brincadeira, né? Nível 5 ou superior. Então agora a gente consegue fazer, vocês já sabem o quê, né? Temos o Vulcano Dragon na mão. Então, vocês já sabem. E temos aquela carta que dá dano perfurante. Caso ele coloque em modo de defesa, se eu não finalizar nesse turno aqui. Porque eu só não finalizo se a carta dele virada pra baixo for uma carta... Que pare esse dragão. Eu vou ativar o efeito dele e não vai ser brincadeira não, galera. Ó. Olha o nosso Vulcano Attack Dragon pro cemitério. Ó. Diminui 1500 de ataque deles. Eu achava que aumentava o meu ataque em 1500, mas não. Diminui o ataque dos monstros em 1500, em dois monstros. Além do ataque duplo que eu posso dar, né? Então, assim... Cara, não tem o que fazer, não. Tomou ali 2500. E aí eu posso atacar de novo aqui e finalizar o duelo. Mas foi um duelo bom. Um duelo acirrado, tá? Eu preciso ver a questão melhor só do Treasure Dragon, que tem um efeito muito bacana mesmo. Ó. Ganhamos aí a Super Star. Que é mais bacana do que aquela outra. É ainda mais rara, mais forte, né? E aqui, mano. Beleza. Vamos batalhar contra o Luke, galera, pra fechar aqui. Ó, ele tem, então, três decks... Caraca, mano. Tem quatro decks. Esse é o de três estrelas. A gente já batalhou. Vamos contra esse aqui agora. E pelo que eu tô vendo aqui, o nosso deck não consegue ir além desse aqui, viu? Vencer os decks futuros ali, cara. Eu tenho certeza que eles vão ter Maximum Summon. Pelo menos o Luke eu tenho certeza que, cara, vai ter uma coisa muito da hora. E se não tiver Maximum Summon, vai ter um deck muito mais intenso, com cartas muito mais poderosas. E essas minhas cartas não vão sempre pra derrotar ele, não, né? Vamos ver o que vai acontecer, mano. Será que é um deles lá, o último deck que eu tenho que liberar, que eu tenho que derrotar, mano? Insanidade, galera. Insanidade. Beleza. Bom, puxei o dragão branco, né? Defender o Keeper. E esse daqui... Esse daqui... Os dois são Keeper, né? Os dois estão relacionados ao Keeper. Então não tem muito o que fazer. Não tem muito pra onde ir. Vamos lá, né, galera? Isso aí mesmo. Vai lá, ele. Teve pra gente, né? O que a gente puxou. Aqui está o dragão branco de olhos azuis. E aí vocês sabem, né, cara? Dragão mais supremo que esse no fim. No fim não tem, né, galera? O mais clássico de todos. Olha que maravilha. Você tá maluco. Que coisa linda, meus amigos. Olha. Tem que fazer não, cara. Ah, posso colocar esse dragão aqui ainda. E o outro também, né? Por que não? Por que não, meus amigos? Vamos colocar tudo aí. Esse deck tem monstro pra caramba, viu, cara? Vamos lá, dragão branco. 2 mil de dano, né, galera? De cara. Vai destruir o meu dragão branco, claro. Agora, se eu tivesse atacado com esse dragão, aí eu me ferraria. Porque eu perderia o ataque do dragão branco. Eu não atacaria com o dragão branco e teria gastado o meu ataque com o dragão right. Então, ainda bem que eu ataquei com mais forte. Eu cheguei metade dos pontos de vida dele em um turno. E puxa 5 cartas no próximo turno. Então, vamos ver o que ele vai fazer, né? Vai lá, Luke. Mas essa carta é uma carta boa, né? Destrói um monstro no campo do oponente. Quando ele destrói um monstro dragão. No seu campo. Legal demais essa carta. Ele vai poder voltar um dragão, né? Pro deck. Não é. 2 e 200, ok. Vai colar, vai te invocar, né? É muito bom esse dragão de fogo, tá? Essa fênix de fogo. E aí, se eu puxar uma fênix dessa, por exemplo, eu colocaria o meu dragão branco de volta no campo. E eu poderia derrotar esse dragão dele. Dois e 300, mano. Esperto. Vai atacar com essa, atacando o meu mais forte. Indy phase. Vamos lá. Ele esqueceu só de uma coisa, né? Conseguiu ativar o efeito desse dragão aqui, ó. Então, assim, ele realmente se deu mal aí. Vamos sacrificar esse daqui, né? O dragontine. Pegar quem de volta? Agora vamos ver uma coisa aqui. É o... É o Keeper, né? O Pitcher, que é o Slugger. E o Defender, que é o Keeper. Cara, nenhum dos três combo com nenhum dos três? Caramba. Aqui é o Keeper. Aqui é o Slugger. E aqui é o Keeper. Não tem um Pitcher e um Slugger na mão. Tudo bem. Vamos colocar esse daqui, então, né? E vamos colocar esse daqui. Porque eu vou manter essa minha fênix no campo. Certo? Afinal, cara, ela pode ficar puxando os dragões, caso ele não seja destruído, né? Pode ficar puxando o dragão branco mais e mais e mais. Então, vamos lá. De novo o dragão branco. Salvou a fênix, né? Salvou a fênix. Essa é a grande verdade. Vamos ver o que acontece. Jocou um dragão especialmente, hein? Na mão? Caramba, mano. Que da hora, hein? Que da hora. Bom, vamos colocar esse dragão aqui e virar no modo defesa, só para dar aquela garantida boa mesmo. Trocar aqui para o modo defesa também, já que eu não vou conseguir atacar, né? Vamos lá para a brincadeira. Claro que eu vou atacar esse daqui, né? O outro tem 1.600 de ataque. Não é tão crítica assim a situação. Vamos lá, Luke. Puxou 5 cartas. É, se ele começar a acertar é um bom sinal, né? Ele não vai ter nada. Colocou em modo ataque, mano? Pelo efeito, é? Ah, vai sacrificar, ok. O que é que ele vai colocar aí? O mesmo? Será que é o efeito dele que derrota meu dragão branco? Fazer o quê? Aí, ferrou. Aí, quebrou, hein? Pelo menos eu puxo 4 cartas, mas a situação aí... Ó, pelo menos, vou falar para vocês, eu vou invocar meu dragão branco de novo, né? Porque ele não colocou o outro monstro dele em modo ataque. E aí a gente sabe que a gente precisa derrotar aquele monstro ali, o da esquerda, né? Não o do meio. Tem uma coisa aqui. Vamos lá. Essa carta aqui pode ser boa, né? É a própria carta que o Luke tem em mãos. Ó, galera, essa carta aqui é o Threads with Dragon, mas eu acho que eu traduzi errado. Se você tem 4 ou mais monstros, tipo dragão, no seu cemitério durante a main phase, você pode invocar especialmente essa carta da sua mão ou do seu cemitério. E aí você puxa uma carta. Eu tenho que ver como que funciona isso daqui, cara. Na main phase, mano. Deixa eu ver uma coisa. Main phase é essa segunda, cara. Como que eu... Como que eu... Não sei se o jogo me pede, me dá permissão. Eu tenho que ver como que funciona isso aí, cara. Tá? Sem sombra de dúvidas. Vamos colocar um desse aqui. Um desse Threads with Dragon, porque a gente dá pra ver pelo outro, né? Como vai funcionar. Mais uma vez o Blue Eyes. Eu posso invocar o outro dragão também, cara. Em modo de ataque, né? Pra destruir ele, será? Ou será que é bom a gente fazer uma coisa de cada vez? Qual que é o efeito desse dragão aqui? Já destruir Spear Trap no campo, né? Nada de muito importante. Qualquer coisa importante que tem é a gente destruir esse dragão aqui, então. Que é o mais perigoso. Vamos ver a nossa Main Phase, como que vai funcionar na próxima vez, ó. Ó, Drown Phase. Main Phase, ó. Ó lá, Main Phase. Ok. Que isso? Ativou a carta que destrói todos, ok. É, e ele volta a Fênix. E o efeito da Fênix, vocês já sabem, né? Que acontece o efeito da Fênix. Ela consegue voltar um dragão nível 5 ou mais pra mão. Aquele ali tem 5 estrelas, então ele vai conseguir invocar. Jogou bem pra caramba, mano. 1.400 de ataque. É, vou tomar aqui um dano, né? Vocês estão vendo o duelo, galera? Bem acirrado esses duelos aqui contra esses decks, hein? Que são os segundos decks dos protagonistas. Imaginem o terceiro, quarto, quinto, né? Ó, veio um Wood Strike Dragas novo. Tá? Enviar a carta do topo do deck pro cemitério. Nesse turno, essa carta não pode ser destruída por monstro em batalha. E ainda elas podem fazer o segundo ataque durante a fase de batalha. Isso aqui é interessante. Não é só se destruir, não. Até se não destruir o outro monstro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá na Main Phase, né? Tá na Main Phase, né? Durante a Main Phase, você pode invocar especialmente essa carta da mão ou do cemitério. Eu tô lendo alguma coisa errada? Deixa eu ver. Eu ganho pontos, né? Devido ao atributo dele. Cara, tenho que ver como que funciona depois esse dragão aí. porque nem do cemitério eu posso invocar, não. Se tiver quatro dragões no cemitério, mas tem já um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cara, tem muito mais de quatro. Caramba. Será que é só se for quatro monstros dragões no cemitério na Main Phase que eu posso ativar esse efeito? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos ver agora o último, né? Dos três Moot Strike aí. Prevocamos o normal. Aquele outro e agora o último. Mais parecido com o primeiro, né? O original. Acho que até a animação é praticamente a mesma coisa. Como se fosse só uma skin diferente, né? Afinal, é o mesmo monstro. Só mudar a fotinha ali. Mas não tem diferenças significativas, não. Bom, vamos lá, né? E esse aqui é interessante porque é a carta do topo do deck, né? Não cartas da mão. Então isso torna muito mais interessante. Dá 1.300 de dano. Agora dá pra finalizar o Bliteran do Luke. Tá bom? E finalizamos, galera. Esse duelo aqui, vencemos. Vamos ver se... Se liberamos alguma coisa ou não. Deve avisar, né? Quando for o cara... Sei lá, ganhamos aí. O Dragonic Slayer, que é o novo. A gente não tinha essa carta. Então a gente pode ter concluído alguma daquelas... Aqueles packs lá. Deixa eu ver rapidamente aqui se liberou alguma coisa. Ó. Liberamos o deck dele. Deixa eu ver aqui. Tem os dois aqui ainda. Nada. Está liberado, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês que acharam. Até a próxima. Valeu, falou, fui. Tchau.